Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone e hoje decolando finalzinho da tarde, início da noite, chovendo bastante aqui em GQE tentei fazer esse voo mais cedo, não foi possível, a chuva não permitiu e nesse momento estou decolando ainda com chuva observe só, estamos aqui nesse bairro aqui que fica bem próximo à Avenida Cesar Borges bairro novo, completamente alagado vou baixar um pouco a câmera aqui para você ter uma noção de como está esse bairro aqui da cidade de GQE estou fazendo esse voo no dia 25 de dezembro, dia do Natal 25 de dezembro de 2021 vamos seguindo em frente aqui para você dar uma observada comigo como está essa área aqui da cidade de GQE olha só gente, foi chuva o dia inteiro é o canal ps.drone atualizando todos vocês aí com relação às chuvas que tem caído ultimamente na Bahia, hoje foi chuva o dia inteiro observe aí os carros passando lentamente e daqui de cima vamos observando olha só, os carros passando aí em direção à Avenida Cesar Borges a área completamente alagada e aqui nós vamos seguindo em frente porque eu quero mostrar para vocês o outro lado da avenida atravessando por aqui e já fazendo aquele pedido que é de extrema importância para o nosso canal você que ainda não é inscrito, sempre acompanha os nossos vídeos e ainda não se inscreveu no canal dê aquela força para o canal ps.drone inscreva-se no nosso canal curta os nossos vídeos, compartilhem você pode também nos acompanhar pelo Instagram arroba ps.drone agora já atravessando a Cesar Borges chegando no loteamento loteamento Pompilo Sampaio é isso aí, loteamento Pompilo Sampaio vamos já passando por aqui você observando aí várias casas alagadas aí embaixo a área está completamente alagada nós vamos seguindo aqui fazendo esse registro que você vai acompanhando comigo aqui no nosso voo de hoje no canal ps.drone será um voo rápido, um voo bem breve porque está chovendo bastante e esse drone não é preparado para esse tipo de voo tá certo gente? deu uma trégua aqui na chuva e aí eu acabei fazendo essa decolagem vou fazer um zoom aqui aproximando um pouco a imagem a imagem aqui observando que parece que tem ali embaixo acho que um carro lá dentro d'água vou fazendo o giro aqui à direita porque a chuva já está começando a cair novamente eu preciso voltar para o pouso mas a gente vai fazendo esse registro que não é infelizmente não é aquelas imagens que a gente gosta de compartilhar no nosso canal aquelas imagens alegres aquelas imagens bacanas mas é isso aí gente é o que nós temos por hoje alagamento aqui na cidade de Jequié acompanhamos nos noticiários de hoje várias cidades da Bahia que assim como a cidade de Jequié estão passando aí por esse momento difícil com relação às chuvas que tem caído nos últimos dias na nossa região seguindo em frente por aqui vamos passar aqui pelo prédio da Samu logo aqui à frente esse muro aí vermelho e branco é a sede da Samu aqui de Jequié inclusive a área da garagem do estacionamento aqui da Samu está completamente alagada está alagada todas as ambulâncias foram retiradas está lá na rua da frente que é exatamente a avenida César Borges e passando por aqui você observa que dos dois lados as duas ruas laterais a Samu encontra-se alagada olha só vamos passando por aqui lá na frente temos aí três ambulâncias da Samu mais um carro branco parado ali e nós vamos seguindo aqui para encerrar o nosso vídeo porque já está chovendo novamente e eu preciso seguir para o pouso tá certo gente? continue acompanhando o nosso canal se ainda não é inscrito inscreva-se ative o sininho de notificações e assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos amanhã estaria atualizando com relação às chuvas em nossa cidade com relação ao nível da água do Rio de Conta o Rio Jequiézinho vamos estar atualizando todos vocês tá certo? esse foi o nosso voo de hoje fiquem com Deus fiquem na paz e até o próximo voo tchau a gente se fala